Olá a todos, eu sou o Marcio Balda, infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa peça que está disponível para venda no nosso e-commerce Então esse aqui é um fusor, ele é da Olivetti Copia 1915 Está em perfeito estado de funcionamento Ele vai ser aberto ainda, por causa que essas partes aqui de graxa estão muito secos Então a gente vai passar a graxa e o óleo de alta fusão, que é próprio para fusores E vamos remontar Não vai ser feito nenhuma troca, ele vai ser apenas revisado Mas assim, resistência, sensores, o termistor, que no caso é chamado Também o termostato e a resistência estão todos ok Não tem nada de defeito Inclusive essas peças aqui, elas costumam muito dar problema nessa parte aqui Em que abre e fecha, abre e fecha Então aqui também está tudo ok Beleza? Dúvidas? Entre em contato conosco e vamos estar respondendo prontamente Muito obrigado, até mais e fui